Nesta semana, uma edição diferente do alto-falante, com a presença de convidados especiais. Do pessoal da Orquestra Mineira de Rock ao som pesado do Black Pantera, tem muita música de primeira pra gente rolar e comentar. Tudo no sábado, à uma da tarde, com reapresentação no domingo, às oito da noite, pela TV ou pelo site rediminas.tv barra ao vivo. Obrigado.